Oi, hoje a gente vai falar com a Fernanda, da Parenting Science, e a gente vai conversar como que mães cientistas podem proporcionar uma ciência de maior qualidade. Vou procurar ela aqui. Um momentinho. Oi! Oi, Carolina. Tudo bem? Tudo bem. Com você? Tudo tranquilo. Só dar um parênteses, se acontecer algum imprevisto aqui com as crianças, por favor, você continua enquanto eu administro. Obrigada. Pode deixar super tranquilo. Então, aqui no Ocupa Mãe, eu gosto muito de falar sobre políticas públicas que incentivem as mães, as mulheres que se tornam mães, e divulgar essas políticas públicas é algo muito importante pra gente conhecer, né? Pra elas se manterem existindo, né? Então, eu queria que você contasse como que funciona hoje, por exemplo, uma mulher, ela é cientista, ela tá com bolsa, e ela é engravida. Como que funciona? E também, mais pensando no lado público, né? De pesquisas públicas, assim. Ai, sou só fã. Obrigada, Carolina. Também te acompanho faz tempo já. Então, no cenário geral, assim, a gente tem algumas diferenças, né? Quando a gente tá falando de cientistas mães, a gente pode estar falando de alunas, né? Tanto alunas de graduação, quanto alunas de mestrado e doutorado, né? Pós-graduação como um todo. Pós-docs que estão naquela transição, né? Entre não ser mais aluna e ainda não tá dentro do... inserido numa instituição, né? Profissionalmente, né? Estavelmente, aliás. E também nas docentes, né? Então, a gente tem políticas que são poucas, tá? Dentro da academia e da ciência, a gente ainda tem poucas políticas que consideram a maternidade, né? E elas vão variar um pouquinho, né? De como é em cada um desses níveis, tá? Então, pensando nas nossas alunas de graduação, né? Elas têm pouquíssimos direitos, né? Então, cientistas que estão lá na sua formação, né? Quando elas se tornam mães, elas vão enfrentar uma série de obstáculos porque elas têm pouquíssimos direitos. A maioria das instituições, obviamente, vai conceder a licença maternidade, né? Mas, por exemplo, na graduação, a principal bolsa que elas têm é bolsa de iniciação científica, tá? E aí, a gente tem problemas de orientadores que não entendem a necessidade de manter esta bolsa durante o período de licença ou até mesmo enquanto ela tá gestante e tudo mais. São bolsas curtas, tá? São bolsas que duram um ano só. Aí, tu ouvi o professor dizer, ah, mas ela vai ficar seis meses afastada, né? Então, é complicado, tá? Mas algumas instituições têm trabalhado um pouquinho nisso, né? Então, aqui na URSS, as nossas bolsas prae, que são bolsas pra beneficiários de baixa renda e tal, elas já têm algumas condições de manter a bolsa enquanto estiver de licença e tudo mais. Para as nossas alunas de pós-graduação, em 2017, foi homologada uma lei que garante a prorrogação da bolsa por quatro meses, tá? Então, foi, obviamente, uma vitória, né? Que partiu muito da articulação da nossa Associação Nacional de Pós-Graduantes, né? A NPG, então. Foi uma luta que eles encabeçaram e tiveram essa vitória. Mas isso tem um problema, tá? Porque essa lei fala exclusivamente das bolsas. E aí, então, a gente desassiste todas aquelas alunas de pós-graduação que não são bolsistas. Elas não têm, garantido por lei, o direito da licença à maternidade. Então, essa é uma discussão que a gente precisa ter. Nossas agências de fomento, né? As agências que pagam as bolsas, elas já tinham há algum tempo, né? Regulamentações internas sobre licença à maternidade, né? Mas a gente precisa discutir isso mais amplamente. Essa questão das bolsas, ela também garante essa lei para as pós-docs, né? Para aquelas que têm bolsas de pós-doutorado, né? E quando a gente vai para as cientistas... Você quer a gente? Não, não quero. Eu não sei colocar o negócio no mudo aqui, gente. Ah, é o telefone de casa, tô aqui, né? E aí, eu não sei desligar o negócio. E aí, então, quando a gente vai para as docentes, é assim, é um grupo que tem mais direitos garantidos, né? Então, as instituições vão ter para aquelas privadas, né? Há 120 dias ou para as instituições públicas, os 180 dias de licença remunerada e tudo mais. Então, em termos de direitos em relação à licença, esse que é o cenário que a gente tem. E, infelizmente, é basicamente toda a legislação que a gente tem dentro da academia em relação a mães. Falar de licença, né? Mas formas de apoio, de manter essas alunas na graduação, de manter essas alunas na pós-graduação, de manter as docentes na carreira, isso não existe, né? Muito pouco, e a gente no Parenting tem levantado um pouco essa discussão, ter feito propostas, né? Mas a gente ainda carece muito, né? De regras que vão levar em consideração essa particularidade da nossa carreira, né? Que é ser mãe também, né? E que não deveria ser um fator que nos tira de dentro da academia, né? E acaba sendo. Nossa. Quando, né? Eu, por exemplo, assim, um relato pessoal, assim, eu amamentei por sete anos seguidos, né? E eu fiquei com muita... Porque eu amamentei grávida, né? Amendei uma criança na outra. E aí eu queria fazer pesquisas com o meu leite, né? A gente começou uma dieta restritiva por causa de intolerâncias alimentares. E aí, depois de um tempo, eu ficava testando se tinha, por exemplo, glúten ou leite de vaca saindo pelo meu leite, né? E... E aí não acho, né? E aí, agora, acho que no ano passado, teve uma moça em Nova York que ela começou a pesquisar sobre os anticorpos do Covid pelo leite materno, né? Acho que ela tava até pagando pelo leite. E também eu queria pedir... Ai, minha filha vai começar a apertar uns negócios. Por exemplo, é analisar o dente de leite da criança, né? Se quem foi amamentado... Não! Ai, gente... Não! Não! Tá tranquilo. Altas emoções aqui. Se quem foi amamentado com leite materno, se a composição do dente muda... Então, assim, são estudos que seriam interessantes... Olha, ficou bom esse filme. Estudos que seriam interessantes da gente saber mais, mas a gente não... A gente não tem, né? Quem faça essas pesquisas. Eu queria que você me dissesse um pouco mais, assim, sobre essas pesquisas, sobre a importância da diversidade, né? E tem até um dado que vocês procuraram, que vocês lançaram lá no Parenting, sobre quem tá conseguindo fazer pesquisas durante a pandemia, né? Agora chega aqui. Deixa o da neve, ó. Deixa o da neve. Pronto. Deixa a Fernanda falar. Então, uma questão importante, né? Toda a discussão, quando a gente tá falando de gênero na ciência, né? Porque a gente, no Parenting Science, a gente foca na questão da maternidade e paternidade, né? Na parentalidade. Mas isso tá inserido dentro de uma discussão maior, discussão de gênero na ciência, né? A importância de diversidade de gênero. E, em uma escala muito maior, diversidade como um todo, né? Então, a gente já tem... Já existem muitos estudos mostrando que diversidade é a chave pra excelência, né? No setor empresarial, esses levantamentos já existem há mais tempo. Ainda tem lá a Mackenzie, que fez levantamentos, mostrando que empresas que têm diversidade... Diversidade... Diversidade de verdade, tá, gente? A gente tá falando de diversidade em quem tem uma decisão e tal. Não lá no chão da fábrica, tá? Falando de diversidade nas posições, né? Mais no topo da carreira. Essas empresas tinham mais lucro, né? Faziam mais dinheiro, né? E agora, nos últimos tempos, tem surgido bastante literatura na ciência também. Mostrando que diversidade... Aí a gente não tá falando só de mães, não só de mulheres. A gente tá falando de tudo, tá, gente? A gente tá falando de diversidade racial, diversidade socioeconômica, diversidade de região, principalmente, em um país tão gigantesco quanto o Brasil. Então, que mostre também que a produção do conhecimento é muito mais impactante, tem muito mais relevância, tem muito mais aceitação no mundo todo em grupos que são diversos de verdade. Porque o que a gente faz na ciência, né? A gente quer responder perguntas. A gente quer resolver problemas, né? Sejam eles problemas sociais. A gente vai ficar com eles. Tá travando, Ana. Agora para de mexer que tá travando, filha. Não manche mais, tá? Aqui antes as trevas estão feitas. Antes de responder essas perguntas é um grupo homogêneo. Existe pouca chance, né? Ou uma chance reduzida deles enxergarem por todas as possíveis óticas que existe aquele problema. Então, a chance de chegar numa resposta efetiva que vai resolver aquele problema ela passa pela diversidade. Porque a gente viveu situações diferentes, a gente enxerga as coisas diferentes, né? E isso a maternidade tem muito forte na gente também. De nos trazer experiências muito novas que vão influenciar, obviamente, como a gente faz ciência, né? Então, essa discussão agora tem ocupado um espaço muito grande na academia. Essa questão da diversidade. Falando especificamente de gênero, né? Então, para quem estuda essa questão mais amplamente, né? Não é o nosso caso, mas de diversidade num sentido mais amplo. Já tem muitos levantamentos mostrando que na área da medicina, na área da saúde como um todo, essa questão da ciência ser feita por e para homens tinham efeitos práticos muito verdadeiros, né? De que doenças que eram... Se manifestavam diferentes em homens e mulheres, o tratamento para homens muito mais eficiente do que para mulheres, né? Por muito tempo se teve isso de usar modelos de células, de animais, tudo masculino, né? Então, isso reflete um viés muito grande, tá? E que vai, obviamente, na prática ter efeitos muito grandes dizem como é que a gente está tratando essas doenças, como é que a gente está considerando esses problemas. Então, esse é o central, né, gente? A diversidade, ela traz excelência. E não existe mais dúvida disso, né? A luta agora é como é que a gente, de fato, tem essa diversidade dentro da academia. É porque dentro da universidade, dentro da ciência, a gente acaba reproduzindo os mesmos problemas que a gente tem fora, né? Na sociedade como um todo, de ser ainda um ambiente machista, racista, que tem muitos homofóbicos e assim por diante. Então, agora a luta é essa. Já ficou muito clara. Eu acho que ninguém mais pode discutir a relevância da diversidade. A discussão agora tem que ser como. Como é que a gente ordena essa diversidade. Sim, essa falta de política pública para as mães já é um... já barra esse como, né? Aquele artigo, aquela matéria que você me passou, mas bem extensa, você fala aqui os efeitos colaterais, que teve remédio, acho que nos Estados Unidos, que foi retirado do mercado por causa dos efeitos colaterais nas mulheres. Exatamente. É, tem muitos casos, né? Principalmente na saúde, porque é onde agora vai ter muito impacto, muita repercussão, né? Foram estudados em homens, né? Então, tinha esse viés muito grande de... E não adianta, gente. São organismos completamente diferentes. Mesmo quando já se começou a considerar, né? Fisiologia diferente, porque a gente olha muito tempo atrás, ainda se falava da parte reprodutiva, né? Então, a mulher tem um útero, é diferente nisso. Mas toda a questão hormonal, tudo isso faz com que todo o teu sistema, todos os teus órgãos funcionem diferente. Né? Então, tem... Nesses casos, eu acho que até era um medicamento para problema cardíaco, né? Então, tem... Não é só a questão do sistema reprodutivo, né? Então, a gente tem muito ainda que evoluir nisso, tá? De fato, né? Olhar com todos os... Claro, nos últimos tempos, isso tem melhorado. Então, agora, os estudos, obviamente, não vão fazer só em organismos masculinos, sejam eles, né? Cobaias, nossos ratinhos e coisa, né? Machos. Se faz também com levando em consideração a variável do gênero, né? Isso evoluiu, obviamente, nos últimos tempos. Mas, pô... Quando a gente fala em evoluir nos últimos tempos, a gente está falando de um futuro muito... Um passado muito próximo. Então, isso tem um impacto ainda no que acontece agora. Não ficou no nosso passado para sempre, né? É um passado muito próximo que ainda influencia tudo o que está acontecendo no nosso presente. E aquela pesquisa que vocês lançaram que agora eu não vou conseguir acessar, que quem menos está conseguindo fazer pesquisa são as mães, né? E os homens e os filhos são os que mais não sentiram impacto, né? Como isso também reflete nos estudos, na ciência, né? Como um todo, né? A gente ainda está para ver o que vai ser a consequência desse período da pandemia na prática, né? No desenvolvimento da ciência, não só aqui no Brasil, como no mundo todo. Então, a gente fez esse levantamento, porque nós entramos lá no período de isolamento social, lá em maio, né? Em março, perdão. E aí, a gente começa com aquela coisa. Crianças 24 horas por dia, como é que a gente vai continuar dando aula, atendendo as crianças em aula, continuar, né? Fazendo tudo o que a gente teria que fazer sem ter uma rede de apoio, seja elas escolas, sejam elas avós, a gente conta muito com a família, né? Para aquelas que têm. O próximo. Então, a gente resolveu fazer esse levantamento para ver o que estava acontecendo com as cientistas, né? Falando desde as nossas alunas de pós-graduação até as docentes. E a gente viu muito claro que existe um efeito de gênero. No geral, mulheres estavam conseguindo trabalhar muito menos do que homens, né? E aí, existem algumas intersecções que são importantes. Uma delas é a parentalidade. Então, existe diferença entre homens com filhos e mulheres com filhos, né? E uma coisa que chamou muita atenção para a gente é que as principais diferenças que a gente viu, né? Eram em... quem tinha filho pequeno até seis e depois até doze anos de idade. As principais diferenças entre mães e pais vêm nessa fase, né? Então, deixa bem claro que nesse período a gente ainda tem aquilo de quem é que está cuidando do filho é a mãe, né? E não o pai. Tem uma intersecção com raça também muito clara, né? Então, a gente mostra que as cientistas negras... Não, 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 não. A gente faz ciência principalmente no nosso cenário aqui do Brasil onde a gente tem restrição de recurso a gente faz ciência em colaboração, né? Isso é fundamental para fazer ciência. E já tem vários estudos mostrando que mulheres no geral e principalmente mulheres negras sofrem um isolamento na academia, né? E isso, então, nesse período da pandemia tem tido uma consequência muito drástica. Então, a gente mostrou também nos nossos dados isso, né? De que a gente tem esse efeito não só de gênero não são só as mulheres mas existe, assim, um efeito bem particular em mulheres negras sejam elas mães ou não, né? Então, são intersecções que a gente não pode mais ignorar quando a gente está falando de gênero, né? A maternidade a questão de raça a questão socioeconômica isso tudo tem que estar muito claro se a gente vai pensar em políticas públicas políticas de apoio a gente precisa entender de fato o problema e aí a gente precisa entender essas intersecções porque a gente tem que deixar claro que não é uma política para todo mundo a questão da maternidade é fundamental a questão da raça é fundamental então é importante quando a gente faz esses estudos e a gente aprendeu isso ao longo do tempo considerar intersecções com a questão de gênero e de maternidade Cortou um trecho e eu acho que não vai ficar gravado você falou algum dado sobre mulheres negras? Cortou bem para mim na hora que você começou a falar Você falou as mulheres negras? Sim, a gente mostrou nos nossos dados da pandemia que tem essa intersecção com raça então em todos os dados que a gente olhou seja conseguir trabalhar remotamente de uma maneira efetiva submeter artigos cumprir prazos tudo isso tem um recorte de gênero e de raça então a gente vai olhar sempre vai ter um espectro de um lado homens brancos sem filhos e do outro lado as mulheres negras com filhos então a gente mostrou bem claramente que em todos os quesitos em todos os quesitos que a gente olhou tinha essa distinção e aí sim as mulheres negras são as que estão sofrendo mais na pandemia por essa questão de redes de interação redes de apoio profissional que ainda é um problema que a gente tem sim e a parte da pesquisa já particular assim como que funciona a remuneração das mães quando a gente está falando de ciência no Brasil a gente ainda está falando majoritariamente do que é feito dentro das instituições públicas as universidades públicas são aqui no Brasil as maiores geradoras de ciência de publicação de conhecimento então a gente tem esse cenário agora com o tempo vão surgindo obviamente nas instituições de ensino privado os cursos de pós-graduação estão se aperfeiçoando centros de pesquisa nessas instituições estão crescendo estão tomando relevância então isso vai mudando aos poucos a gente ainda tem no Brasil uma restrição de mercado para cientistas fora da academia então empresas que estejam aqui no Brasil que são focadas em desenvolvimento que fazem ciências e gelo a ciência básica ainda é um mercado um pouco restrito mas em termos de políticas a gente tem sim uma pauta que tem sido mais levada nas empresas e no setor privado da maternidade também então a gente tem várias iniciativas parecidas com o que a gente faz dentro das nossas universidades com o Parenting Science pesquisando o setor privado as instituições que são fora da academia onde as nossas cientistas vão estar trabalhando também mas via de regra a gente enfrenta o mesmo problema de a única coisa garantida por lei é a licença maternidade pouquíssimas empresas vão ter um plano de retomada da carreira porque não adianta gente seja uma cientista dentro da universidade seja qualquer mulher profissional a maternidade representa uma pausa né então não é só a questão de garantir a licença e que óbvio tem que ser garantida e a gente precisa discutir a licença paternidade que aqui no Brasil é um absurdo mas a gente precisa de planos de manutenção e retomada da carreira porque senão a gente vai perder essas mulheres não só cientistas a gente não pode achar que é ok ter aquelas estatísticas do levantamento da FGV de que quase metade das mulheres vão perder o emprego ou vão sair do mercado de trabalho formal depois de retornarem da licença até dois anos depois de retomar da licença a gente não pode aceitar isso então a gente fala de dentro da academia mas é uma questão muito mais abrangente porque quando a gente fala de maternidade e carreira isso vai afetar todos os setores E além desse risco não é risco mas esse fato de perder o emprego ainda tem a dificuldade de conseguir o emprego quando você vai numa entrevista e te perguntam você está casada como você previne gestação aí você fica mas você pergunta isso para os caras É muito horrível isso e a gente tem isso na academia também a gente tem muitos relatos de cientistas que foram fazer concurso para docente dentro das universidades e foram questionados se tinham filhos se gostariam de ter filhos se eram casadas teve um relato que chegou para a gente até de uma pessoa próxima que inclusive questionaram mas aí então tu não vai fazer um pós-doutorado no exterior porque tu está casada coisas que não fazem sentido nenhum tu estar perguntando e como tu disse nenhuma dessas perguntas é direcionada para nenhum homem então a gente tem sim esse problema na academia também a gente tem tentado uma parte do trabalho do parent tem tentado criar conscientização sobre esse assunto dentro da academia que é o nosso foco então tentar já que a gente não pode contar com bom senso tentar ter regras explícitas então dizendo que não tu não pode questionar se aquela futura docente ou aquela candidata vai ter filhos tu não pode fazer essas perguntas então tem que estar claro porque a gente não pode esperar que as pessoas não vão se dar conta do quão errado é fazer esse questionamento que é exclusivo das mulheres nunca ou nunca ouvi alguém se tiver quiserem nos contar nunca ouvi um relato a respeito de um homem ser questionado se tinha ou teria filho então a gente tem trabalhado nisso de levantar essa conscientização enquanto a conscientização sobre o assunto não vem são regras gente não adianta é o caminho de a gente conseguir essas mudanças o ideal seria uma mudança social demorar um tempo então por isso a importância de políticas por isso a importância de regras para coordenar esses enfim toda essa questão em relação à maternidade a gente precisa falar de viés viés implícito a gente reproduz sem querer muitas coisas sem ter consciência de estar reproduzindo muitos preconceitos a gente precisa falar abertamente sobre isso a gente precisa falar questão de assédio e tudo mais são muitas interfaces dentro da academia que são enfim repercussões da sociedade como um todo que tem esse papel de expulsar as mulheres e expulsar particularmente as mulheres mães dentro da academia e como que a ciência perde com essa questão da falta de diversidade porque a gente perde estudo sobre o leite materno sobre sobre a placenta o único órgão que a gente produz e ele expulsa do corpo então a gente perde todos os outros animais comem a placenta se não me engano se não são todos acho que é a maior parte e o ser humano descarta a placenta então a gente vai perdendo estudos e ainda tratam como místico quem faz cápsula de placenta e tal é pela energia mas o que tem na placenta a gente não tem muitos estudos a própria anatomia da mulher da sexualidade do clitóris são coisas que têm melhorado com o tempo mas são mudanças muito lentas então por isso que a gente precisa discutir por isso que a gente precisa e travou de novo como que faz quando trava da mudança social mas enquanto isso vai acontecendo muito lentamente o ideal é que a gente tenha um aumento dessa discussão sobre a importância da diversidade e que não vai ser só das mães uma pauta muito mais geral do que isso mas que passa pelas mães também queria que você contasse agora um pouco como que funciona o parent e também essa campanha que vocês estão fazendo amanhã se você puder contar tá então o parent é um movimento que oficialmente surgiu em 2016 então a gente tem os nossos quase 5 anos de vida a gente iniciou porque a gente justamente sentia isso de não ter uma política de apoio dentro da academia é clara e que fosse efetiva em relação à maternidade então a gente surgiu para tentar trazer essa discussão mas principalmente trazer números que fomentem o desenvolvimento de políticas de apoio de uma maneira consciente de uma maneira efetiva então o parent tem trabalhado nisso na sua vida obviamente muitas intersecções muitas outras discussões estão surgindo nós originalmente éramos um grupo bem pequeno nós éramos formados por 7 6 mulheres e 1 homem fomos crescendo ao longo do tempo e ano passado a gente teve nossa principal expansão que foi com o programa das embaixadoras então a gente teve hoje o parent conta com 91 cientistas mulheres de todo o Brasil estamos em todas as regiões a gente está em 18 estados mais o Distrito Federal então crescemos muito e o que tem sido muito positivo para a gente porque tem muita coisa que a gente quer fazer e não tinha como dar conta num grupo muito pequeno então agora que somos muitos mais a gente consegue está conseguindo trabalhar muito mais no sentido de ações concretas sobre o programa que a gente lançou então com base nesses dados da pandemia a gente viu que um grupo muito particular estava sendo mais impactado que eram alunas de pós-graduação a mães como é que vai seguir escrevendo uma tese uma dissertação em casa com uma criança 24 horas por dia e tudo mais então a gente criou o programa para tentar auxiliar a gente teve muitos relatos enfim de alunas que estavam passando por situações complicadas financeiramente então a gente está aqui no Brasil sofrendo cortes e mais cortes na ciência nossos orçamentos para os próximos para esse ano e a previsão para o próximo é algo assustador então o número de bolsas disponíveis está cada vez menor e num ambiente com restrição de recursos a competitividade aumenta e a academia ainda é bastante produtivista então para uma mãe é super difícil concorrer porque ela não tem a mesma disposição de tempo e tudo mais não funciona assim então a gente tem muitas alunas mães sem bolsa e tentando se virar e a pandemia obviamente foi uma situação que exacerbou esses problemas então a gente criou o programa de incentivo à conclusão da pós-graduação que é para tentar auxiliar financeiramente essas alunas que estão no final dos cursos de mestrado e doutorado para concluírem os seus cursos tem sido bastante tem repercutido bastante o programa então a gente segunda-feira iniciou as inscrições e a gente já está com mais de 350 alunas inscritas infelizmente a gente não vai ter perda para auxiliar todo mundo então a gente tem uma campanha de arrecadação o parent não tem nenhum tipo de renda a gente não recebe nenhum apoio governamental nada parecido então a gente não tem nenhum tipo de renda então a gente depende de doações e por isso que a gente tem nessa campanha para botar o programa para frente fazer o programa funcionar a gente imaginava que fosse ter muitas inscrições mas não imaginava que fosse ser tantas em três dias a gente já está beirando 400 inscrições até o final do prazo a gente está agora antevendo algo como mil inscritas então a gente depende muito da colaboração de todos para conseguir levantar o máximo de fundos possíveis para a gente conseguir auxiliar o máximo de alunos possível então nas nossas redes no nosso site tem informações sobre o programa de como colaborar pode ser divulgando pode ser colaborar com doações como for sim nossa e muito importante que assim pode ser que infelizmente não são sejam todos que tenham bolsa mas só de fazer essa ligação entre essas mães de ter esse mapeamento das mães que estão fazendo pós agora é muito interessante ter isso mapeado como apoiar esses estudos assim nossa muito legal apareceu uma pergunta aqui deixa eu ler vocês chegaram a fazer análise desses dados por área de conhecimento acho que foi sobre essa pandemia sim a gente fez e não existe nenhuma área do conhecimento onde a gente não viu o mesmo perfil obviamente tem áreas onde o efeito é muito mais drástico a gente tem áreas onde a participação das mulheres já é pequena e aí então a questão de colaborações de redes essas áreas obviamente vão ter um impacto muito maior para as mulheres mas em todas até mesmo nas áreas onde a gente tem uma predominância feminina nas áreas humanas até mesmo na área de saúde que hoje em dia a gente tem um pouco mais de mulheres do que homens em todas as áreas a gente vê o mesmo perfil são as mulheres que estão tendo problemas para se meter artigo científico para cumprir prazos a gente vive em função de prazo a gente tem que pedir dinheiro a gente tem que prestar conta do dinheiro a gente tem que pedir bolsa a gente tem que fazer relatório então a gente vive em função de prazo então em todos os quesitos a gente viu o mesmo perfil nas áreas a gente fez essa análise como a nossa amostra era grande a gente teve um pouco mais de 14 mil cientistas que responderam então deu pra fazer algumas análises e infelizmente gostaria de poder salvar algo mais e dizer não, pelo menos nessa área a gente não vai ter esse problema não é por isso que é essencial que enquanto universidades ciência nossas agências de fomento discutir o que a gente pode fazer pra que 2020 e 2021 também a gente está aqui em fevereiro de 2021 seguimos em isolamento e eu não sei até quando essa situação vai terminar então a gente precisa discutir o que 2020 e 2021 vai significar pra ciência como é que a gente vai olhar esses anos nos nossos currículos então é super importante E como você acha assim que a gente como sociedade quem está fora desse meio acadêmico como que a gente pode auxiliar de alguma forma apoiar essas mães tem algo que a gente possa fazer como cobrar políticas públicas Eu acho que uma coisa que é muito, muito importante é que a gente existe ainda alguns conceitos errados do que é uma aluna de pós-graduação ou um aluno enfim o que é a pós-graduação a gente ouve muito aquilo lá de ah, está só estudando a ciência hoje depende muito dos nossos alunos dos que estão só estudando são eles que vão gerar muito da parte do conhecimento que é gerado aqui no Brasil eles são a força de trabalho mesmo então algo que é muito importante é um apoio numa pauta do reconhecimento desses alunos de pós-graduação como parte da carreira esses são profissionais eles são cientistas que estão gerando conhecimento e a gente ainda tem esse problema então até mesmo na discussão do amanhã tipo, ah, mas bolsa para aluna que está só estudando o pessoal não tem muito claro para quem está fora da academia então acho que o engajamento que é muito necessário é essa questão de apoio mesmo da causa da ciência infelizmente estamos passando por um problema crítico também de descrédito da ciência com essa quantidade absurda de fake news e coisas que circulam então é complicado então enquanto sociedade a gente precisa reconhecer a importância da ciência esse é o passo principal porque quando a gente está falando de restrição de orçamento isso passa por não se dar valor à ciência isso obviamente vai repercutir em conseguir manter nossas alunas e conseguir manter todo mundo que precisa de apoio financeiro mesmo então primeiro é isso reconhecer a importância da ciência como um todo e reconhecer que dentro da academia também nós temos esses problemas de preconceitos contra mãe de falta de apoio então a sociedade precisa se unir numa pauta geral da maternidade e que não dá para deixar fora nossas alunas principalmente nossas alunas de pós-graduação que passam por isso de estar num período de a gente tem os nossos levantamentos mostraram que a média para alunas de pós-graduação o nascimento do primeiro filho é 30 anos então são alunas que vão estar nesse período de formação e conciliando maternidade e tudo mais então a gente precisa incluir nas nossas pautas de maternidade as alunas urgentemente quando a gente está falando de garantir direitos é importante apoiarmos as alunas mães que é importante discutirmos voltamos travou você pode voltar um pouquinho que eu acho que depois não fica gravado o que a gente precisa é que a sociedade entenda essas demandas e apoie quando a gente está falando de alunos de pós-graduação a gente não está falando de alguém que está estudando a gente está falando de alguém que está gerando conhecimento gerando produtos gerando ciência da maneira mais ampla possível então a gente precisa desmistificar isso de que não são só os alunos estudando então isso passa por uma questão bem mais ampla também de como como é que as pessoas sabem o que se faz dentro da universidade e tudo mais a Andréia colocou aqui que a Imbro International Brand está com bolsa aberta para inscrições para mães e início de carreira muito legal isso sim existem iniciativas em vários lugares do mundo que consideram essa fase de transição então a gente tem sim programas em diferentes países que são voltados para cientistas mães então quando a gente criou o Parenting esse era o nosso sonho a gente conseguir ter um edital de financiamento que é voltado para cientistas que estão retomando a carreira como eu disse maternidade vai representar uma pausa e se não houver apoio a retomada da carreira é muito 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 difícil então esse programa da de outros lugares que existem eles têm essa função de permitir que o retorno da carreira seja muito mais tranquilo e isso vai culminar em tentar mudar aquele cenário que a gente tem que aqui no Brasil a gente chama de efeito tesoura hoje os alunos de graduação a maioria são mulheres na pós-graduação a gente tem mais ou menos um número igual de homens e mulheres mestres e doutores mestranos e doutorados mas quando a gente vai avançando na carreira a gente perde muitas mulheres então no mundo hoje a estimativa é que só 28% dos cientistas são mulheres então essa perda ao longo da carreira obviamente não é só maternidade a gente fala bastante de maternidade não é só isso que faz com que as mulheres desistam da ciência mas é um dos fatores e essa falta de apoio para a retomada da carreira é com certeza um obstáculo então essas iniciativas como o Daigo na Austrália existem programas também muito legais que a gente conversou com os administradores e tudo mais são essenciais mas aí a gente força para a nossa realidade do Brasil onde a gente tem que fazer vaquinha para consertar a rede elétrica do laboratório então é complicado gente e isso daí volta também para aquela questão de como é que a sociedade pode apoiar a sociedade tem que reconhecer a importância da ciência tá bom deixa eu continuar conversando tá nossa é porque não é só maternidade tem toda a questão da carga eu ia fazer mais uma pergunta que eu esqueci ah no exterior o que que tem assim de de práticas que a gente poderia se inspirar e ter parecido aqui um jogar com o universo que vai chegar aqui em breve então alguns dos exemplos que eu dei são os principais existirem esses fundos de financiamento que são para cientistas retomando a carreira então são particulares ou são públicos? depende tem instituições que vão que são públicas que vão usar dinheiro público tem instituições particulares até porque quando a gente está falando do exterior a questão de diversidade pública particular é um pouco diferente daqui tem um investimento privado muito maior nas instituições lá do que aqui hoje nossas instituições públicas aqui no Brasil não tem auxílio privado de quase nenhuma fonte e no exterior a gente tem isso mais comumente então tem sim várias instituições que vão ter esses programas de dinheiro privado que vão estar financiando esses programas então esses editais de retomar a carreira são importantes algumas coisas básicas também então hoje em dia a gente cobra muito sobre cobrou muito a internacionalização você ter tido experiência de sair do teu país e trabalhar em outro lugar isso enriquece muito e no teu currículo vai ter um efeito muito grande então o que acontece aqui no Brasil já faz muitos anos que não existe mais auxílio dependente para essas bolsas no exterior como é que uma mãe com um filho ainda mais se a gente pensar numa mãe solo como é que ela vai sair daqui se não existe um auxílio para suplementar a renda dela considerando que não vai ser só ela e sim ela em mais um ou quantos filhos forem então existem em outros países vários casos de complementação de renda em função de ter dependentes isso seria algo fantástico que poderia ter um impacto muito positivo para as nossas alunas de pós-graduação pós-docs enfim nessa questão da internacionalização que é fundamental auxílios básicos oferecimento de creche aqui no Brasil nas nossas instituições de ensino isso é muito muito raro ter as universidades que tem creche creche que atendam as alunas tem vários casos a noite isso então não sei te dizer nenhum exemplo disso as que existem obviamente vão seguir o horário das nove às cinco aquela coisa básica de noite então isso mas mesmo antes de horário de dia ainda sai muito restrito então já tem vários exemplos de outros países que vão ter um pouco mais de política de apoio nesse sentido então participar de eventos a gente tem um negócio assim quem não é visto não é lembrado então participar de eventos científicos é fundamental na carreira de um cientista como é que tu vai viajar com um filho pequeno se o congresso não oferece um ambiente apropriado para vai ficar com uma criança trancada numa sala ouvindo palestra dez horas por dia isso não vai funcionar aí também a questão financeira então tem vários países que oferecem incentivos para participação de eventos considerando dependentes então tem sociedades científicas que nos seus eventos vão ter recriação a gente tem feito isso nos eventos do parent de a gente quando podia fazer evento tinha nos dois dias de simpósio ter recriação o tempo inteiro para permitir que a mãe possa participar a questão financeira então existem várias sociedades científicas do mundo todo que oferecem auxílio para compra-passagem auxílio para ter um cuidador seja o que for então exemplos existem aos montes mas aí a gente sempre esbarra quando a gente a gente já teve discussões nas nossas agências de fomento aqui que a gente precisa do auxílio independente aí a gente ouve não tem dinheiro se eu te der auxílio independente eu vou ter que cortar a bolsa dos outros alunos é muito complicado porque a gente realmente está numa situação muito limitante em termos de recursos para a ciência e o cenário tem sido um tanto quanto desolador as previsões para o futuro nossa pegar o carregador aqui que está acabando a bateria nossa a gente aqui na área da política o que faz o opro para a mãe a gente precisa muito que tenha esse apoio então por exemplo às vezes você vai numa audiência com criança aí tipo a criança cai no banheiro e tipo está chegando essa vez de falar ou você está no meio de uma fala importante tipo você perde a fala ou está numa reunião e tem hora para pegar a criança na escola ou você não consegue eu já fui com reunião com criança dormindo no colo dei banho com esse pijama depois tem carro ainda tem esse privilégio cheguei na reunião com a criança amarrada no colo era uma audiência que eu queria participar então assim sabe é uma luta mesmo a gente como mãe é muito invisível sim é aquela coisa constante de reforçar que tu não deveria estar ali nessa tua condição de mãe e dentro da academia isso é muito forte para as nossas alunas principalmente de graduação esse sentimento de que elas não pertencem àquele ambiente isso é horrível então dá para contar nos dedos as instituições as universidades que tem um trocador em qualquer não vou nem falar no banheiro masculino porque aí a sensação é muito grande mas nem no banheiro feminino então a gente tem isso de estar constantemente reforçando que tu não deveria estar ali isso não dá gente não dá entendeu não dá é uma mudança muito grande que a gente precisa mesmo em relação à aceitação da maternidade né e vocês têm assim mapeado que te eu não sei na verdade eu tenho uma impressão que mães fazem pesquisas direcionadas à maternidade mas é real isso tem algum algo comprovado não tipo a influência do corpo o que que muda ou essa coisa do leite materno composição do leite é sobre mães especificamente eu não sei se dizer mas sobre mulheres sim né então muito da área da saúde né da área da medicina enfim evoluiu né em questões relacionadas a mulheres pela presença das mulheres nesses grupos de pesquisa e tudo mais né então sim tem obviamente né um olhar que vai levar né a ter esse recorte né não dá pra considerar só o homem não dá pra considerar só modelo masculino enfim machos na nossa na área da saúde então sim isso influencia diretamente né o que que precisa mas especificamente de maternidade mulheres né mães pesquisarem mais sobre eu não encontrei nenhum dado dizendo isso né e tem algum estudo relacionado à maternidade que você acha interessante eu sei que eu publiquei no Ocupa Mãe um estudo que falava sobre o custo de não se amamentar você chegou você deve ter visto né e era um bilhão de dólares por dia né porque esse cálculo até se você quiser falar mais mas esse cálculo eles fizeram assim tipo a mãe parou de amamentar então o que acontece ela tem que dar outro tipo de alimento então ela precisa por exemplo usar água potável pra fazer uma sopa ou fazer um outro tipo de bebida láctea bebida láctea não de bebida pra criança ingerir e tal e aí já começa a aumentar os riscos porque o leite materno ele é limpo né ele não tem né e aí na hora que você vai pegar uma água às vezes a mãe tá numa região que a água tá contaminada e aí a mãe pode ficar com diarreia a criança pode ficar com diarreia quando a mãe amamenta ela o corpo da mãe ela tá mais protegido contra câncer então quando a mãe para de amamentar a mãe começa a aumentar né doenças né essas que eu falei diarreia, câncer e aí começa a ter um custo né então esse custo é de um bilhão de dólares por dia no mundo inteiro né então quando a gente fala ah vamos fazer bolsa de amamentação né vamos promover bolsa de amamentação pra as mães continuarem amamentando né ah mas de onde que vai vir o dinheiro ué é um bilhão por dia né a gente vai deixar de gastar a gente vai estar investindo em saúde em qualidade de vida né então eu acho muito interessante esses estudos com certeza né eu acho que aqui no Brasil a gente tem um problema que é gerar dados né sobre essas informações né quando a gente faz levantamentos eles tem que levar em consideração particularidades né então não dá pra falar do geral a gente tem que falar né fazer qualquer estudo sociológico né enfim considerando gênero considerando raça considerando maternidade né porque isso gera então essas informações daí aqui a gente tem muita dificuldade em gerar esse tipo de dados né a questão da amamentação é super complexa né porque ela é uma questão social no final das contas né então a questão de estimular a amamentação e também a gente passa por isso falta de apoio políticas também então um exemplo falando né do nosso ambiente que eu posso falar então as universidades do Rio as universidades estaduais do Rio tem uma licença de amamentação então além dos seis meses de licença elas ainda tem três meses pra amamentação prolongada isso é super importante né gente porque o que que acontece né eu tive os seis meses de licença o que já é um privilégio comparado com né a grande maioria da abovação que vai ter quatro se tiver né em direito a licença remunerada né e eu queria continuar amamentando meus filhos né principalmente o primeiro que é né eu não sabia tanto a gente aprende muito depois né então gente foi um sofrimento sem fim porque eu tinha que trabalhar não na universidade não tinha estrutura nenhuma pra poder tirar leite eu trabalho num laboratório gente eu não posso tirar leite no meio do laboratório tá não é salubre eu fazer isso né então não tem nenhum apoio pra isso né de novo a gente precisaria discutir isso né de ter no mínimo ambientes que promovam a amamentação mas aí a gente volta pra aquilo né na universidade a gente não tem papel higiênico no banheiro né a gente pensar em ter uma sala apropriada pra amamentação e tal é muito difícil mas precisa dessa pressão né porque é central essa questão da amamentação é central né e a gente não tem estímulo né mesmo dentro das universidades né e tudo mais então meu primeiro filho eu ainda fiz o esforço de tirar leite e tudo mais pra não dar leite artificial né pra continuar sendo só leite materno no segundo eu nem tentei foi um desgaste físico e emocional tão grande que eu acabei desistindo então assim que eu tive que voltar da licença com seis meses eles começaram a tomar leite artificial né então é complicado eu consegui seguir ainda com a amamentação né então hoje faz dois dias que a gente tirou né que eu não aguentava mais então a gente parou de amamentar meu filho mais novo ele tá com dois anos e três meses né então eu consegui nos três filhos seguir com a amamentação mas acaba se tornando uma luta né gente toda uma falta de estrutura para né e o sistema todo enfim né de incentivo a gente teve né pediatra dizendo ah não mas já tá com um ano por que ele tá amando isso porque eu quero pronto né então tu não tem mais como discutir com a pessoa né poxa eu li muito a respeito e tudo mais tu não tem mais como discutir então tá eu decidi que vai ser isso pronto né e aí a pessoa não tem mais como questionar porque enfim eu decidi tá decidido né quando a gente tenta argumentar com dados e com números né eu fui quando a minha primeira filha nasceu eu fui no médico que eu tava com uma micose que não resolvia no pé aí a criança começa a dar um surto na surto assim né como a criança começa a ter seu tempo na consulta e fica com a criança no peito pra conseguir conversar com o médico né aí ele virou e falou assim mas por que você ainda amamenta aí eu falei ué sei lá né eu vim aqui falar da micose ah mas nossa ela já é grande ela não tinha nem um ano ah mas ela já é grande eu falei mas ela vai pegar a micose aí ele não eu falei então vamos se vamos se concentrar na micose aí depois quando eu fiz dieta restritiva no meu caso era intolerância a leite de vaca que eu só descobri quando eu parei de tomar leite de vaca mas nossa sabe até na micose até pro médico nossa é muito complicado mesmo é muito engraçado isso né como as pessoas se sentem no direito de opinar em tudo sobre a maternidade mesmo que não seja algo de expertise delas é complicado adorei a conversa acho que a gente podia conversar mais porque é um assunto que a gente precisa conhecer mais até pra gente poder apoiar né então nossa muito importante a gente apoiar a pesquisa a ciência ainda mais agora né e há uma coisa que assim eu costuro né e uma coisa que a gente né com mães costureiras que a gente fala assim é que a gente meio que está não salvando a humanidade mas a gente está fazendo parte desse processo de cuidado sabe com as máscaras que a gente produz né então assim poucas pessoas olham também né como que como que a ciência consegue né mostrou que as máscaras são importantes né e as mães né a maioria das mães costureiras conseguiram proteger né a população com os corretos das máscaras foi um ponto assim que pegou pra mim sabe é eu acho que as pessoas não tem o quão claro né não tem claro o quanto a ciência está em tudo gente não tem não existe algo que tu vai um fato qualquer sabe até o dia que a gente não vai ver né a ciência por trás né então a gente precisa dessas discussões também né de 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 entender a ciência é isso também é uma falha nossa na academia é que por muito tempo a gente se manteve fechado dentro dos muros da academia ninguém sabia o que acontecia então hoje existe um esforço muito grande de divulgação científica de levar a ciência pra fora dos muros da universidade de mostrar o que que a gente está fazendo por que que a gente está fazendo então existe esse movimento muito grande na academia dessa popularização da ciência que é essencial gente né como eu falei aqui no Brasil a ciência é financiada por recurso público basicamente né então é no mínimo nossa obrigação de devolver pra população o que que a gente está fazendo né e isso vai ser muito isso vai causar uma mudança que ainda vai demorar um tempinho né na questão de aceitação da ciência e apoio à ciência como um todo você conhece aquela agência Bore você já ouviu falar é uma eles estão fazendo bem né elas né estão fazendo bem essa essa ponte né entre a ciência e a sociedade civil assim é muito importante isso a gente tem muitos movimentos surgindo nesse sentido né de levar a ciência pra fora da universidade de mostrar pra população né o que que qual é a relevância do que a gente está fazendo desmistificar né isso também é importante na questão até mesmo na questão de gênero né de participação das meninas na ciência tirar aquele mito do cientista lá o né que todo mundo desenhava isso tem mudado ainda bem as crianças desenhando um homem branco de cabelo descabelado e tal como os cientistas né então a gente tem isso a parte da divulgação científica também ser muito relevante nisso né de mostrar pras meninas que sim tem muita mulher fazendo ciência tem muita mulher descobrindo muita coisa legal tem muita mulher produzindo muita coisa legal dentro da academia e é uma opção de carreira pra elas também né então a divulgação tem mais esse né esse papel na sociedade sim o pessoal aqui está comentando sobre as mães costureiras é muito importante né isso assim como que a ciência está apoiando agora a gente né no ah nessa época da pandemia né os estudos você sabe aquele estudo do leite se deu alguma coisa se o leite eu não acompanhei eu realmente não não consegui acompanhar também pois é eu não vi se o que que se descobriu se transmite pelo leite materno ou não eu confesso que a gente tem no grupo do parent a Rosana que é do maternidade consciência né eu tenho uma vaga lembrança de ela ter mencionado alguma coisa nos posts dela mas não vou te dizer com certeza porque eu realmente não sei né mas a Rosana tem feito um trabalho muito legal de divulgação né de informações relacionadas à maternidade né com o embasamento científico né você me passa pra eu seguir maternidade e consciência ah tá bom vou seguir nossa muito legal ai queria agradecer nossa muito assim sei lá não queria usar essa palavra mas desesperador né porque assim a ciência né a gente já tem o líder né do nosso país que já não já não apoia a ciência né e assim a parte pública né de financiamento também não apoia as mães então que bom que vocês estão com essa essa campanha né então assim quem quem puder compartilhar quem puder doar né pra campanha porque nossa eu recebi acho que mais de 20 vezes o texto então espero que cheguem muitas pessoas né muitas muitas mães que estão precisando né do auxílio e também as pessoas possam doar possam perceber né que assim quanto que a ciência já ajudou né nós né quanto que a ciência já evoluiu nossa sociedade agora a gente tá precisando retribuir né um pouco né colocar nossa energia nisso né e apoiar as mães muito obrigada foi um prazer Carolina desculpa meio puxado com as crianças mas sei bem como é ah uma coisa pessoal assim você já teve que fazer tipo assim você já levou suas crianças pro laboratório mas assim quantas vezes você tipo amamentou estudando assim você tem alguma ideia de quantas vezes foi era uma rotina né bastante porque a gente tem né uma coisa também que a gente precisa discutir na academia a gente tem um trabalho excessivo tá teve um último levantamento há pouco tempo atrás que as pessoas declaravam trabalhar 60 horas por semana né e aí com a pandemia diminuiu então a gente tem essa loucura que a gente realmente precisa discutir na academia então trabalhar de noite faz parte né nunca questionei isso até virar mãe né que a gente não para de trabalhar às 6 da tarde a gente segue até a hora que der então assim muitos né de estar com uma mão só não tem uma mãe que eu acho que não é expert né de estar com o bebê amamentando porque eu tenho meu marido tão presente quanto eu mas a questão da amamentação ainda é muito forte né então lá naquele início tem dias que a criança passa 24 horas por dia no peito né o que que tu vai fazer né então assim muito 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 de trabalhar com eles levar pra reunião né direto não tem muito o que fazer porque meu marido é docente também mas ele trabalha em outra em outra cidade né trabalha no campus da mesma universidade em outra cidade então tem dois ou três dias na semana claro né não agora antes da eu ficava sozinha com os três então não dá gente são três né eu consegui conciliar os meus horários com o aluno de três crianças então eles vão pra muita reunião já foram pra aula acontece gente faz parte faz parte sim ai nossa muito obrigada eu vou desligar aqui e vou torcer pra conseguir salvar a live e deixar gravado aqui no perfil perfeito obrigada Carolina ai até mais tchau gente até mais tchau 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 tchau